Eu acho que esse negociador é o mesmo negociador que participou daquela ação fantástica lá no centro da cidade onde aquele sujeito estava dentro de um táxi tentando se matar. É o mesmo negociador que houve a explosão daquela bomba de efeito moral, o cara assustou e aí o gato invadiu. O grupo de assalto está aí, o grupo de assalto está com o escudo, está com tudo ali. O negociador, eu acho que é o mesmo negociador do Gat, que participou daquela ação e que envolvia um taxista ali que foi liberado sem nenhum ferimento e depois o cara que estava tentando se matar foi salvo. Acho que é o mesmo negociador. E terminou tudo bem daquela vez. Você vê que ele vai na maior tranquilidade conversando com o sujeito, tentando devolvê-lo da ideia de uma situação mais complicada. Segundo a testemunha que nós conseguimos...